Abertura Vai ser maravilhoso O melhor do antigo Se você der errado, só for Ei! Oi! E qual que apareceu? Você vai começar Ei, lá fora João Levanta-se, já te prepara Ma vida se liga, João Ei, mata a luta, João E a luta, João E a luta, João E a luta, a luta É a fiada puta Se vira João É Se o bicho te pega Ou nem vai E cobre, home, calmo, João I Vem, определina da vinda, João De um lado pro outro Por pedro, cada sorte Te cuida, João Olha, fala, fala, Eu quero que palma Eu quero saber, João Eu vou ser E aí, faz carnaval até a porta lá. E agora?